CD Carretinha Sem Limite, volume 3 De Nova e Pichuna para Boa do Brasil Acesse e confira youtube.com barragemautossom E aí Tchau, tchau I know I hurt you and I I don't deserve you But don't leave me Leave me Took you for granted But don't Don't leave the strain in you I need you Need you There's no way down You're from so The best sound experience I know I hurt you and I I don't deserve you But don't leave me Leave me I don't let the ocean Turn If that's what I have to do Let me spend my whole damn life Making it off to you Yeah Carretinha sem limite Mais uma com a marca Galego Autosom A original de Marabá Os melhores projetos Passam por aqui Don't want no short dick man 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 Tristão Tristão Autopalandes Don't want no short dick man What in the world is that fucking thing? Don't want no short dick man 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 Apoio Lunardi AudioZom A loja mais completa do som automotivo Do Estado do Pará Apoio Lunardi AudioZom Apoio Lunardi AudioZom HR Informática Tudo é informática Você encontra aqui Fazer o movimento Apoio Lunardi AudioZom Apoio Lunardi AudioZom Tchau. 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 Canal Automotivo tem nome. Gim Autosom. Acesse e confira. Tchau. 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 CD Carretinha Sem Limite Vol. 3 Tchau. 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 Apoio HR Informática, tudo é informática. Você encontra aqui, Elunardi AudioSol. C.P. Carretinha Sem Limite. Volume 3 Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Debovei alguma brincadeira, quase levo o fim Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Debovei alguma brincadeira, quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Eu ontem tive tanta sorte Mais uma força A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Debovei alguma brincadeira, quase levo o fim Debovei alguma brincadeira, quase levo o fim C.P. Carretinha Sem Limite Vol. 3 Apoio P. Carretinha Sem Limite Toma P. Carretinha Sem Limite Toma P. Carretinha Sem Limite Com a Amor P. Carretinha Sem Limite Não muda esse fole de engravidez Apoio abudido, as equipe já encostou pra mim Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar baltado pra largar a discusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar baltado pra largar a discusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar baltado pra largar a discusão Como é que eu vou pôr na boca, como é que eu vou te chutar? Como é que eu vou pôr na boca, como é que eu vou te chutar? Viver, faz minha boca de pote, joga limpo sem parar Viver, faz minha boca de pote, joga limpo sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar Seu chupu, chupu, teu teu chupu, chupu até eu gozar Tu pode gozar, tu pode gozar Seu chupu, chupu, seu chupu, teu teu chupu, faz eu gozar Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Aran da boquinha Toma, toma na tiaquinha Aran da boquinha Não vou dar esse mole de gravidez Aran da boquinha Aran da boquinha Não vou dar esse mole de gravidez Aran da boquinha Coisa não vai Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Guardado pra boquinha Toma, toma na tiaquinha Carretinha sem limite De nova e pichuna Para todo o Brasil Ataca na show De novo Fim S 20 1 alts H.R. Informática. Tudo é informática. Você encontra aqui. H.R. Informática. 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 H.R. Informática.